Os cientistas hoje não tem nenhuma dúvida para afirmar que a mente determina a saúde e a estrutura do cérebro, não é o contrário, não é o cérebro que determina uma mente sã, é a mente que determina um cérebro sã, por isso nós precisamos entender um pouco mais desse órgão extraordinário que é o nosso cérebro, o seu cérebro meu querido é um órgão maravilhoso que Deus fez, e neurologistas que estudam a relação do cérebro com o comportamento mental dizem que pensamentos tóxicos são aqueles pensamentos ruins, que geram em nós desconforto, tristeza, abatimento, se quer ficar quebrada, desencorajada, o medo assume o controle pensamentos saudáveis, como por exemplo amor, alegria, geram um cérebro saudável quando a Bíblia diz que Deus não te fez, Deus não te deu o espírito de temor, mas de amor de poder ou ousadia e de mente sã, significa que o ser humano quando ele nasce, ele não nasce para viver no modo do medo, mas ele nasce para viver no ambiente do amor de acordo com o doutor Bruce Lipton, um cientista que fez grandes desenvolvimentos na relação entre o cérebro o cérebro de Jesus que tem uma beleza do cérebro dele, três anos de coração de inglês que não representam mais do que dois por cento da população humana, ele chegaram à conclusão que noventa e oito por cento da população humana Tem um código genético Ápito Para te fazer feliz Para te fazer uma pessoa saudável Bem sucedida E vitoriosa Portanto As doenças que acabam acometendo A maioria das pessoas Tem origem na mente Nos sentimentos E no estilo de vida De estresse Mas é óbvio Porque as nossas decisões Elas acabam determinando Problemas de saúde física e mental Portanto queridos É muito importante Você entender Que para ter uma vida saudável Equilibrada Feliz, plena, realizada Uma vida que atinge o seu potencial No máximo que você pode Depende Muito mais Da sua mente Do que qualquer outra Circunstância A mente humana Alcança O máximo do seu potencial Quando É amada Crianças que são Encorajadas Amadas E Acreditam que são Inteligentes Eles desenvolvem Desenvolvem mais Do que outras Elogiem os seus filhos Diga para eles O que eles São Na verdade Porque o potencial Da mente humana É ilimitado Deixa para o mundo E para os inimigos Fazerem as críticas Seja você Aquele que vai Encorajar Deus te fez Um ser Brilhante A imagem e semelhança Do Criador O potencial que existe Na tua vida É ilimitado Afinal das contas Quem é que cria Sua realidade? Sua mente Sua poderosa Máquina Realizadora De sonhos A sua mente Cria a sua realidade Uma das coisas Que faz com que A nossa vibração Oscile São os nossos Pensamentos E sentimentos Tem gente que fala assim Ah, mas meus pensamentos Meus sentimentos Como é que eu vou Dominá-los? Como é que eu vou Controlar pensamentos E sentimentos Se eles vêm assim Do nada Não Seus sentimentos São criações Da sua Imaginação É uma ilusão Toda Toda a emoção Raiva Medo Tristeza Culpa Elas não existem No real Então a primeira coisa Você vai falar O que? Você está com medo Isso não é real Isso não é real É uma ilusão Que você criou É uma ideia De medo Que você criou Mas isso não existe Na realidade Só está existindo Aqui na sua cabeça E se você começar A vibrar Com essa Ilusão Que você criou Como a sua mente Cria a sua realidade Você passa A criar As situações Que vão te trazer medo Mas ele em si Não é nada Ele é apenas Um referencial Que você tem Na sua mente inconsciente De que aquela situação Te causa Alguma preocupação Te causa Algum temor Te causa Alguma desconfiança Porque o medo Está ligado A desconfiar A não acreditar Em si Porque quando a pessoa Fala Eu não acredito No outro Eu não confio No outro É outra mentira Que ela está contando Para ela Porque ela não Confia nela Uma vez que você Confia em você Você também Confia no outro Na medida que você Consegue enxergar O outro Quando nós estamos Cegos de medo Nós não vemos A nós As nossas potências E muito menos A potência do outro Então Sentiu medo O que é que você Vai fazer Quando você sente medo Primeira coisa Isso não é real Segunda coisa Qual é a mensagem Que o medo traz Porque o medo E as nossas emoções Eles são mensageiros Veja Além de eles Não serem reais Eles estão só Trazendo uma mensagem De alguns arquivos Que você tem aí dentro E que estão Comunicando para você Olha Tem isso daqui Que você precisa verificar Só isso É uma mensagem Daí você pega Aquela mensagem E Atua Positivamente Naquilo Você não fica Com o mensageiro Quando a gente fala Eu sou uma pessoa medrosa Não tem gente Que se denomina assim Mas você fala assim Ah, eu sou muito medrosa Tem pessoas que tem Síndrome do pânico Desenvolve o síndrome do pânico É aquele medo absurdo Do nada O medo absurdo Da morte Eu não sei como é Que alguém pode ter medo De morrer Sendo que isso é A coisa mais certa Na sua vida Em algum momento Isso vai acontecer E a gente teme Que esse momento Aconteça Mas Deixamos isso daqui De lado Mas esse medo Quando a pessoa fala Eu sou medrosa O que ela fez? Ela pegou o mensageiro E achou E se adonou Do mensageiro Ficou Como se ela fosse Aquela mensagem Então toda vez Que nós temos Alguma emoção Que ela fica O tempo inteiro Gritando dentro de nós Você pegou O mensageiro Que foi a mensagem Da sua mente inconsciente Te trazendo uma informação De coisas que você já criou E que estão ali depositadas E que a situação Que você está vivendo Eliciou E chamou esse mensageiro Só que você pega Essa mensagem Você pega Essa emoção E se denomina Sendo isso Eu sou Uma pessoa irada Eu sou Uma pessoa triste Eu sou depressiva Eu sou isso Então nós nos apegamos A emoções negativas E a situações negativas Na nossa vida Porque nós temos Um ganho secundário Com tudo isso Quando você começa A pensar No ganho secundário Que você percebe Também Que este ganho secundário É uma ilusão Porque aquilo É tão ridículo Que você fala Nossa, mas como Que eu vou me apegar a isso Mas ele tem um ganho Então uma pessoa Extremamente medrosa Ela não se arrisca E se ela não se arrisca Ela tem este ganho Que é justamente O de não enfrentar Possíveis frustrações Então nós Com uma defesa Para o sentimento De eu não vou fazer Assim também Eu não vou Me arriscar E não vou ter Críticas de ninguém Eu fico aqui Pelo menos Com a mensagem Do medo Me parando E me paralisando Na minha vida Pode parecer Uma vantagem Que não é vantajosa Mas para a pessoa Que assim o faz Isso é muito vantajoso Uma outra emoção Muito presente É a raiva E as pessoas Que tem muita raiva Por qualquer coisa E a raiva Ela está dizendo o que Para nós Qual é o aspecto positivo Da emoção Dessa mensagem Da raiva Que o seu inconsciente Está te trazendo A raiva é a energia Mais propulsora De realizações A emoção da raiva Nos põe movimento Só que Não é aquela raiva Para destruir E tirar o outro Mas é a raiva Para eu produzir Para eu realizar Alguma coisa A emoção A energia É a mesma É isso que eu quero Que vocês entendam Nós temos uma energia Ela é neutra Essa energia Qual a direção Que eu vou dar Para ela Aí tem o seu eu Tem a sua presença De espírito Então quando tem Uma situação Que eu sinto raiva Eu sei que Naquela situação Está emergindo Uma mensagem De que Atue Você tem que fazer Alguma coisa Em relação a isso Você tem que colocar A sua potência De ação Você não pode Engolir isso Você não vai atacar Nem destruir a situação Mas use de inteligência Para saber Qual é a solução Que está emergindo aqui Que precisa Da sua energia E tudo isso São mensagens Que a gente está dando Para o universo Se eu for carregando Um monte de ira E aquela ira Eu não coloco ela em ação Essa energia Não é posta em movimento Para a realização Dos meus sonhos Pelo contrário Ela vai ficando Dentro de mim O que vai me causando Depressão Porque são de coisinhas Pequenas Que a gente vai Tumultuando O nosso campo energético Não é uma grande tragédia Quando acontece Uma grande tragédia Já foi o acúmulo De coisinhas pequenas Não resolvidas Então que mente idiota Que eu tenho Para estar criando Esse monte de asneira Na minha vida Não é mesmo? A gente percebe Como é que eu posso Estar criando uma doença Como é que eu posso Estar criando uma falência Como é que eu posso Estar criando um desemprego Como é que eu posso Estar criando uma solidão A gente cria tudo isso E o mais bacana é Quando eu vejo alguém Com aquela vida Bem assim Com aquela criação Muito negativa E muito sofrida Eu falo Uau Que mente poderosa Que você tem Olha o que você conseguiu Fazer com a sua vida Que é plena de amor De prosperidade De abundância E você detonou com ela Você é demais Sua potência é incrível Agora vamos inverter Vamos colocar essa potência Na direção correta Que essa é a grande sacada nossa Não é mesmo? Colocarmos a nossa potência mental Na direção correta Onde a nossa comunicação Com o universo Se faz plena E abundante Quando a nossa vida Está na escassez Nós estamos também Fazendo uma comunicação Para o universo De que Quanto menos Melhor para mim É lógico que isso Não é O que nós queremos Não é? Você fala Quanto mais Melhor Não é isso? Agora quanto menos Melhor para mim Você entra na escassez E nessa pobreza Mental Que eu digo Não é nem uma pobreza Ali de vida mesmo Vocês percebem O que eu estou querendo dizer Para vocês São as mensagens dúbidas Que nós mandamos Para a nossa mente E com essas mensagens dúbidas A gente cria Uma cisão Primeiro na nossa mente E essa cisão Vai para o universo E daí quando nós Queremos projetar um sonho Também ele se dispersa Que é quando você fala assim Mas por que eu coloquei Algo que eu queria E de repente As coisas não aconteceram Porque é que elas Se desviaram Está indo tudo certo E de repente Vai para um outro caminho Então este de repente É porque existiu antes Uma cisão interna Então nós precisamos Sempre unificarmos Tudo isso Unificar Trazer uma Integridade Com aquilo que você Pensa, sente e faz Este é o grande segredo De uma comunicação nossa Com o universo E o universo Só vai ouvir você Quando você se responsabilizar Daquilo que está jogando Quando eu disse A sua mente Cria sua realidade A sua vida Está exatamente Do jeito que você colocou E não há nada de errado Com o mundo Nem com a situação política Nem nada Há algo sim de errado Que é como que você Está direcionando O seu poder mental Para isso Quanto que você Se responsabiliza Por aquilo que você Está criando Quanto que você Realmente chega e fala Pera lá, não é isso Você consegue Transmutar essa energia Agora quando nós Começamos a transmutar A energia Eu quero me comunicar Com o universo O que é que eu preciso? Eu preciso aprender A manipular A minha energia A gratidão É a emoção Mais próxima do amor Quem não desenvolve A gratidão Não desenvolve o amor Quem não desenvolve o amor Não entra na frequência Universal Da abundância Porque essa frequência É de amor E daí nós temos Duas formas de gratidão Nós temos aquela gratidão Que é a gratidão Por agradecer As coisas boas Que me acontecem Este olhar Para o bom E isso é muito bom Quando você agradece Porque alguém Te fez algum favor Te fez alguma delicadeza Você recebeu alguma coisa A gente fica feliz E consegue agradecer Tem pessoas Que nem isso conseguem Agradecer Conseguir agradecer Pelas coisas Não agradáveis Que te acontecem Agradecer Pelo problema Que você está vivendo Agradecer Pelas situações Chatas Que te acontecem Essa gratidão É a mais difícil E a gente só consegue Às vezes Ter esta gratidão Pelo ruim Quando já se passou Muito tempo Então se passou Alguma coisa Que aconteceu com você Há 10 anos Você fala Nossa Eu sou muito grata Porque foi a partir Daquilo Que eu fui atrás Disso 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 Que eu consegui Crescer E desenvolver Esse é bom Também É um reconhecimento Mas ainda continua Sendo o reconhecimento De coisas boas Que você consegue Observar Agora agradecer O ruim Que te acontece Não o momento Que te acontece Sabe aquelas coisinhas Que te desagradam Ao longo do dia Você passa um dia Onde teve um monte De coisas boas Mas teve lá Uma reuniãozinha Que você não gostou Do jeito que a pessoa Falou com você Aquilo te deixou irado Aquilo te deixou Né Aconteceu algumas coisinhas Daí a pergunta Que vocês vão fazer Quando acontecer Alguma coisa Que te desagradou A pergunta mágica Que vai fazer Com que você mude A sua vibração E entre na gratidão O que eu preciso aprender Qual é o aprendizado Desta situação Porque tudo na vida Nos é atraído Para que possamos Aprender algo Então O que é que você Atraiu essa situação Ela se apresentou Ali pra você Por mais desagradável Que seja Se você se sentiu Injustiçado Traído Desrespeitado Seja lá o que for Qual é o aprendizado E ser grato Pelo aprendizado Quando você consegue Ser grato Pelo aprendizado A situação Que era desagradável Já não existe mais E dessa forma Imediatamente Você neutraliza O que seria ruim E você neutraliza Imediatamente Qualquer tipo de mensagem Que você estaria dando Para o universo De ruim Por isso Quando acontece Uma coisa ruim Vem sempre Uma bolinha de neve Um monte de coisas ruins Por que? Porque a gente Não tirou A gratidão Não tirou O aprendizado Não neutralizamos O negativo E potencializamos Para o positivo Daí na hora Que nós estamos No sentimento real De gratidão Que você já está Transmutando Todas as suas emoções Gratidão pelo bom Que recebe Gratidão pelo aprendizado Das coisas ruins Que te acontecem Daí você consegue Trazer Alguma coisa de bom Tudo começa Na sua mente Tudo começa na mente O seu sucesso Depende mais de você Do que de Deus Sabe por quê? Porque Deus já fez Eu quero falar com você Como construir Na sua mente Uma programação mental Capaz de fazer De você Um homem De sucesso Em tudo Que você colocar A sua mão Como Programar a mente De alguém Você tem que dizer Para ele O quê? Se você programa A mente de alguém Essa programação Tem uma técnica E a técnica É dizer Número um O quê? A pergunta é O quê? Você ouviu Até aqui? O quê você está Falando Para os seus filhos? O quê você está Falando Para a sua esposa Para as pessoas Que te amam Para as pessoas Que precisam de você E aí O quê você diz Determina Se você é o homem Bom Ou o homem Mal Antes de provocar Qualquer mudança Na nossa vida A gente tem que entender O quê que está acontecendo De errado Pessoas feridas Vão ferir Outras pessoas Só que quando você É ferido Por alguém Você pode perder A sua capacidade De fazer Até aquilo Que é Simples Uma criança Quando você pergunta Para ela O que ela quer ser Quando crescer O que ela diz Para você Quando eu crescer Eu quero ser Pintor Cantor Professor Médico Lixeiro Quando eu crescer Eu quero ser Palhaço Quando eu crescer Eu quero ser Policial Eu quero ser Artista Não filho Palhaço não Se você disse Palhaço não Você foi o homem Bom Ou o homem Mal Meu filho Falou para mim Que quando eu crescer Queria ser palhaço Eu disse para ele Filho Você vai ser o palhaço Mais engraçado De todos Vai trabalhar no circo De alguém Durante algum tempo Até que você Vai aprender Como criar o próprio circo E quando você Criar o seu circo Vai ser o mais famoso Do mundo Mas tudo que eu estou Falando para vocês Os pais de vocês Já fizeram isso Você dizia o que você Queria ser E o papai dizia É isso filho Acredita Pode sim Não foi bem assim Não é? Uma criança acredita Que tudo é Possível Ela vive a essência De Deus nela O adulto Ele já não tem mais Tanta fé Como uma criança Ele já não acredita Em tantas coisas Como uma criança Ele já não é tão sábio Como uma criança É a mente de rico E a mente de pobre Eu não estou falando De rico ou pobre De dinheiro Muito menos De espírito Eu estou falando Rico e pobre De possibilidades A criança acredita Em um mundo De infinitas Possibilidades Ela tem a mente De rico E quando a gente Acredita em limitadas Possibilidades A nossa mente É de que? De pobre Vocês entenderam Que não é pobre De dinheiro? Então Deus nos fez Com infinitas Ou limitadas Possibilidades Infinitas Mas por que a gente Pode ao longo Da jornada Ter deixado De pensar assim? Não diga não Para o sonho Do seu filho Porque você não sabe O sonho Que está dentro dele Que foi colocado Por Deus Quando você diz não Para o sonho Do seu filho Você é o homem Mal Mas eu não estou Falando do seu filho Eu estou falando de você Porque alguém Disse não Para você Você quer programar A mente de alguém Diga para ela Por que? É por isso Que uma criança Que tem a essência De Deus Dentro dela Quando a gente Diz para ela Não, não faz isso Ela fala o que? Por que? Só que a gente Se cansa E diz assim Porque eu sou seu pai E eu sei Eu sei o que é o melhor Para você Você negou Ao seu filho Aquilo que é a essência De Deus Que tem a ver Com a mente dele Ele pergunta Por que? Porque ele quer ser Convencido por você Por que eu não posso? Ninguém tem o porquê Ninguém tem uma resposta Ninguém diz nada Essa criança Cresce com a mente Programada Para infinitas Possibilidades Ou limitadas Possibilidades Limitadas Você quer programar A mente de alguém Diga para ela O que? Diga para ela Por que? Repetição Fazer isso de forma Repetitiva Você está entendendo Hoje que palavras Realmente tem o que? Muito poder Não é pouco não O que? Por que? De forma Repetitiva Intimidade O que você diz Para as pessoas Por que você explica isso De forma repetitiva Em um ambiente De intimidade Ou você decreta O sucesso Para essa pessoa Ou O fracasso Então essa é a programação Eu preciso de um ambiente De intimidade Intimidade e programa Com quem? Você está compartilhando A sua intimidade Você está dando Intimidade Para quem? Intimidade Eu costumo dizer Que é a chave Que dá acesso A suas emoções Quanto mais pessoas Íntimas você tem Próximas a você Amigos íntimos Você tem Mais pessoas Têm acesso A suas emoções Mais pessoas Têm condições De programar A sua mente Qual é o programa De TV Que você assiste Qual é o livro Que você está lendo Quais são as amizades Que você está Cultivando Criando Quais são as pessoas Que você está ouvindo Tudo isso Está programando A sua mente A mente foi programada Só que se a mente Foi programada Ela também pode ser Reprogramada E essa é a boa notícia Mas para reprogramar A mente Eu preciso fazer Exatamente A mesma coisa Só que eu preciso mudar O o que E o por que Deixa eu te explicar 90% da população brasileira Tem um QI Coeficiente de inteligência Na média 5% está Acima da média 5% está Abaixo da média Mas não é o QI Que define o seu sucesso Porque quando a gente Fala de programação mental Não é no QI Não é no cognitivo Não é no cérebro É nas emoções O seu sucesso Depende de inteligência cognitiva E de inteligência emocional 20% do seu sucesso Como homem Na sua carreira Na sua família Com seus filhos Com seus amigos Com Deus Exige de você Habilidades cognitivas E não Exige habilidades cognitivas E emocionais Mas 20% É cognitivo 80% é Emocional Exemplo Fazer exercício físico É bom ou ruim Para a saúde Desde que não exista Uma restrição médica Fazer exercício físico É bom Nem todos fazem Saber O que é melhor Para você Habilidades cognitivas Fazer O que é melhor Exige de você Habilidades Emocionais Você sabe o que é o certo Mas entre saber O que é o certo E fazer o certo Está faltando habilidades O que? Emocionais Aquela pessoa Que fuma Ela sabe que fumar Faz mal para a saúde Sabe Cognitivamente Ela está bem Ela sabe o que é melhor Ela sabe Que ela precisa Estar perto dos filhos Ela sabe Que ele precisa Atender a sua esposa A esposa dele Claro Sabe disso Mas por que não faz? Porque está faltando Inteligência Emocional A inteligência cognitiva A inteligência cognitiva A gente só perde Se houver um acidente Um AVC Alzheimer Mas a minha inteligência emocional Pode subir Pode descer Pode aumentar E diminuir De acordo com os estímulos Que eu deixo chegar Aonde? Na minha mente De acordo com os estímulos Que dizem o que? Por que? Fazem isso de forma Repetitiva E principalmente Em um ambiente De Intimidade Meu filho pode acreditar Que pode ser palhaço Ele pode se transformar Em um comediante Bem remunerado Não pode? Meu filho pode dizer Que pode ser lixeiro Ele pode ser dono De uma indústria De reciclagem Meu filho pode dizer Que pode ser professor E pode ser o mais famoso Do Brasil Eu não retirei dele Possibilidades Talvez retiraram de você Não dê intimidade Para pessoas Que tem princípios E valores diferentes Do seu Dos seus princípios Porque essas pessoas Com a repetição Elas vão entrar na sua mente Sem que você Perceba Se você der intimidade Para alguém que pensa diferente Com o tempo Você está pensando do mesmo jeito E que dia que você vai perceber Que você pensou diferente? Quando a dor aparecer Quando a dor fazer você cair na real Só que quando você é movido pela dor Você é movido em atraso Porque alguma coisa tem que acontecer Para você voltar Para o caminho das infinitas possibilidades Se você não mudar a sua mente As coisas não vão acontecer Você tem N sonhos para realizar Mas o que você vai realizar É aquele que você se preparou Em mente Em cérebro Em emoção Quais são os sonhos Que você vai realizar E todas as vezes Que você está diante De um grande desafio Seu cérebro busca no passado Um desafio semelhante Para te dar legitimidade Esse é um funcionamento cerebral Você está diante De um desafio Casamento Diante de um desafio Realização profissional E uma das três coisas Mais importantes Na vida de qualquer pessoa É se realizar profissionalmente É fazer o que Deus colocou Dentro dele Mas que as pessoas Esconderam por meio Das influências erradas O palhaço é comediante O lixeiro é empresário Do ramo de reciclagem Mas as pessoas Que estavam próximas A você A mim Quando nós éramos crianças Não acreditavam nisso E programaram a nossa mente Também para não acreditar nisso Está na hora de voltar A ter mente de uma criança Mas uma mente de uma criança Para começar Porque para executar Você precisa ser um adulto O que você vai realizar? O que é ser feliz? Ser feliz é ter prazer Naquilo que você faz Ser feliz é se entregar Engajamento Eu gosto, tenho prazer E também Me entrego Ser feliz também é fazer isso Porque existe um Propósito Três coisas Que concretizam A felicidade na sua vida Prazer Entrega E propósito Prazer E engajamento Só permanecem na sua vida Se você descobrir O propósito Não importa se você nasceu Para pilotar um avião Não importa se Deus Colocou isso dentro de você Se o homem mal Entrar Ele pode ocultar Isso de você E você pode perder A sensibilidade De fazer escolhas Corretas Mesmo Que elas sejam Simples A mente É uma arma Poderosa Ela pode nos escravizar Ou nos fortalecer Ela pode nos mergulhar Nas profundezas Da miséria Ou nos levar Às alturas Do êxtase Aprenda A usar o poder Da mente Com sabedoria Três segredos Para expandir A sua mente A vida Apresenta Muitas dificuldades Muitas possibilidades Oportunidades A vida Pode ser Bela Pode ser Difícil E todos nós Que passamos Pela vida Enfrentamos Todo tipo de Situações E dificuldades Tem pessoas Que passam Pela vida E crescem Porque tem Uma mente Aberta Uma mente Que aprende Com as circunstâncias Adversas E outros São tão Marcados Pelas dificuldades Pelas Dores Que a vida Impôs ao longo Da sua história Que são Pessoas Que passam A vida inteira Sofrendo Acreditando Que a vida É ruim Que a vida É amarga E que tudo É exatamente Desse jeito A diferença Entre as pessoas Tem a ver Com a mentalidade Delas Com a mente Que eles têm Pessoas Que ampliam A sua mente Que crescem Que aprendem Com as circunstâncias Com as circunstâncias E se valem Das oportunidades Para crescer São pessoas Que vão fazer Diferença Nesse mundo E eu espero Demais Que você Seja uma pessoa Que faça a diferença A primeira lição A primeira lição É Aprenda Continuamente Que nós Constantemente Devemos Estudar Devemos Aprender Devemos Estar Estar O tempo Inteiro Desenvolvendo A nossa vida Pessoas Com uma mente Ampla Gente São Ávidas Para evoluir Elas Não acham Que elas Alcançaram O conhecimento De que elas Precisam Elas estão Sempre querendo Ir além Não se Contenta Aliás Eu quero dizer Que isso Faz muito bem Para o teu cérebro O teu cérebro Como qualquer Outro Órgão Do seu corpo Quando ele não é usado Ele tende a adoecer Pessoas que param De ter atividades Intelectuais Tem maior probabilidade De adquirir Alzheimer O aprendizado Ele amplia As nossas Conexões Neurais O nosso cérebro É plástico Agora Eu não estou falando Só do ponto de vista Da saúde Talvez você Já tenha uma profissão Ou você domine Um talento Uma habilidade Que você acha Que alcançou Já O nível Suficiente Mas nunca É o suficiente Sempre tem algo novo Para aprender Eu quero Sempre aprender Algo novo Na minha vida Na minha vida Pessoal Na minha vida Profissional Na minha vida Espiritual Por quê? Porque quem Aprende Se desenvolve Ampliamente E se torna Uma pessoa Mais relevante Pessoas com Uma mente Ampla São aprendizes O tempo O tempo inteiro O tempo inteiro Eu posso estar Aprendendo Alguma coisa Então quero dizer Para você Que na tua Área profissional Não se considere Um expert Seja alguém Que queira Aprender sempre Porque quando Você amplia Sua mente Você adquire Novos patamares Sabe qual É o erro De muita gente Que não prospera Não estão Abertos Para aprender Não são Humildes Para admitir Que tem algo Na vida Que precisam Melhorar Então gaste Tempo Em primeiro lugar Analisando Qual é a área Da sua vida Que você precisa Melhorar Qual é a área Na sua vida Que você precisa Estudar Depois que você Decidiu qual Que é aquela área Faça Dê o primeiro passo Procure mentores Procure pessoas Que possam Agregar valor A tua vida Ao teu conhecimento A mente Sempre pode Ampliar A gente pode Crescer Através da leitura Na vida espiritual Lendo a Bíblia Lendo livros Estudando Cada vez mais Porque quanto mais Conhecimento Você adquire Mais a sua mente Fica preparada Para a vida Dizem que Inteligência É a capacidade Que o indivíduo Tem para resolver Problemas Inéditos Então a minha Diga para você Aprenda Estude Todo dia Aproveite O seu tempo Para que A sua mente Tenha um repertório Ao longo da vida Que te dê condições De enfrentar As dificuldades E vencê-las Então A segunda lição Que a gente Precisa Aprender Para ter uma mente Ampla É ouvir Com Intencionalidade Ouvir Com Intencionalidade É um ato De humildade Quando eu digo Ouvir Com Intencionalidade Eu estou dizendo Ouvir Prestando Atenção Por que? Porque Ouvir Todo mundo Ouve Ouvir Com Intencionalidade É dar Atenção Aquilo que se faz Porque por mais Que você saiba Você tem que estar Ouvindo Com Intencionalidade Porque quando você Ouve Com foco Com intenção Você aprende Se você não Ouvir Com vontade Com foco Você não vai Aprender Mas quando você Ouve Com intencionalidade Você vai Aprender Então isso significa Que isso é um ato De humildade Existem pessoas Herméticas Pessoas fechadas Pessoas que Ah eu sempre fiz assim Então vai continuar assim São pessoas que não se abrem Para a vida Não se transformam Não desenvolvem Não progridem Por quê? Porque são fechadas Para aprender Até mesmo O indivíduo instruído Pode crescer Em habilidade Ninguém Precisa Ficar a vida inteira Incorrendo No mesmo Por mais velho Por mais velho que você seja Você pode aprender Então uma excelente maneira De você ampliar A sua experiência De vida É ouvir As pessoas Que tem expertise Que tem experiência Numa área Que tem história Naquela área De interesse Que você quer Aprender Então ouça Com intencionalidade Porque ouvir Com intencionalidade É um ato De humildade Em primeiro lugar Você tem que ser humilde Para saber que não sabe tudo E se não sabe tudo Tem que aprender Eu sempre digo Que pessoas que Tomam decisões Sem ouvir pessoas Mais sábias Quebram a cara Se você quer Abrir um negócio Procure um empresário Para que ele te fale Sobre aquela área Se você está Com um problema Espiritual No teu relacionamento Matrimonial Procure um conselheiro É muito importante Ouvir alguém Que já tem experiência Corta caminho Mentores cortam Caminhos Para você Procure alguém Que já viveu Que já tem aquela experiência E pergunte a ele Quais são Os percalços Quais são as dificuldades E como eu posso Tornar O meu sonho Em realidade Hoje nós estamos Vivendo um tempo De uma competitividade Enorme Em todas as áreas Da tua vida profissional Em todas as áreas Aqueles que conhecem mais Saem na frente Mas o conhecimento Não vem por osmose Ele é buscado Então O ouvir Tem que ser intencional Porque você pode Aprender com qualquer um Até com as pessoas Mais simples Você pode aprender Porque as vezes A sabedoria Não está com os doutores Mas está com as pessoas Simples Então Deus quer que você Se torne Um ouvinte Intencional No nível espiritual Procure aprender Com os gigantes No nível intelectual Leia muito Tenha mentores Que te inspire Não se contente Com o seu nível No nível relacional Ouça O que o outro tem para dizer Intencionalmente Procurando sempre Compreender o coração O sábio O sábio É aquele que não Não conhece Simplesmente Todas as coisas É aquele Que está Todo o tempo Aberto Para aprender E no relacionamento Com as pessoas Com sua esposa Com seu marido Com seus filhos Com seus amigos Esteja pronto Para negociar Esteja pronto Para ceder Por quê? Porque se você fizer isso Você vai ter amigos Para a vida inteira Mas pessoas Que não estão prontas Para abrir Para mudar Para transigir São pessoas Que perdem Pessoas preciosas Na sua vida A terceira lição Queridos E a mais importante Delas É colocar Deus Em primeiro lugar Colocar Deus Em primeiro lugar É muito importante Mas no teu coração Para que a tua mente Esteja aberta Para que a palavra De Deus Possa transformar A tua maneira De entender a vida O temor do Senhor É o princípio do saber Mas os loucos Desprezam A sabedoria E o ensino Então se você Começa Pelo caminho errado Você não vai chegar No lugar certo Começar bem Temendo a Deus É o princípio De uma vida De vitória De sabedoria De alegria De ajuntamento De prosperidade Em todos os níveis Espiritual Relacional Profissional Agora na vida Das pessoas Muita gente Começa pelo caminho Errado E nunca Pega o retorno Porque se você Continuar no caminho Errado Você não vai chegar No lugar certo Que qualquer que seja O caminho da tua vida Pode ser no teu casamento Pode ser na tua profissão Pode ser no teu relacionamento Com os seus filhos Se você não começar Temendo ao Senhor Em tudo que você fizer O final desse caminho É morte Por isso que a Bíblia Está dizendo Que os loucos Desprezam esse ensino E tem gente Que pensa Que vai continuar Fazendo as mesmas coisas E obter resultados diferentes Isso quem falou Foi Einstein Isso é um aforismo Isso é um provérbio É impossível Você fazer As mesmas coisas E obter resultados diferentes Então o princípio Da sabedoria É você começar Temendo a Deus Em tudo que fizer Faça para a glória de Deus Quando a tua mentalidade Vai por um lado E Deus diz que é para o outro lado Engole O orgulho E toma o caminho certo Engole o caminho O orgulho E pega o retorno Porque se não Pegar o retorno Não vai chegar No caminho certo Há caminhos Que para o homem Parecem direitos Mas que no final São caminhos De morte Prioridades Corretas Se você Não colocar Deus em primeiro lugar Você vai ter Muitas decepções Eu estou dizendo isso Porque tem muita gente Que pensa Que pode colocar Deus em primeiro lugar Na salvação Quem te diz Quem te disse Que você Na tua vida profissional Deus está em segundo lugar Ou em terceiro Ou talvez em lugar algum Quem te diz Que na tua vida Matrimonial Você pode lidar Do jeito que você quer Como alguém pode ser feliz E ter todo o dinheiro Do mundo E ter a família Com os filhos desviados Nas drogas Na prostituição Não Ninguém é feliz desse jeito O princípio é esse Ou Deus é prioridade Na tua vida Ou você vai ter fracasso Em alguma área Aonde estiver O teu tesouro Aí Estará O teu coração O valor da vida Não reside No número de dias Mas no uso Que nós fazemos deles Um homem pode viver muito E ainda assim Viver pouco A verdade é que você Pode viver do jeito Que você quiser Mas você a viverá Só uma vez Todos nós temos defeitos Somos humanos Somos pecadores Mas uma coisa Deus Quer que você entenda Para que você seja abençoado Você tem que dar o primeiro lugar Para Ele De verdade Se Deus não for o primeiro Na tua vida As coisas vão dar errado Meu irmão É que aquilo que você ama Aquilo que está em primeiro lugar No teu coração É aquilo que te atrai Existem muitas pessoas Que são atraídas pelo dinheiro E vivem por o dinheiro E o dinheiro ao invés de ser um instrumento É um fim E aí escraviza E há tantas pessoas Cheias de dinheiro Mas que a família é destruída A vida Não é completa Não é plena Mas pessoas Com mentes amplas São pessoas ávidas Por aprender São aprendizes De uma vida inteira Que pessoas com mentes expandidas Precisam ter entendimento Das realidades eternas De que adiante ao homem Ganhar o mundo inteiro E perder a sua alma Uma mente expandida Precisa necessariamente De obedecer esses três princípios Aprender continuamente Ouvir intencionalmente E colocar Deus Em primeiro lugar Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao Pai Se não por mim Quando nós falamos de fé Nós falamos da nossa força suprema De nos conectarmos De nos conectarmos Ao poder da criação Um homem sem fé Eu digo que é um homem perdido Na sua própria solidão No seu próprio distanciamento De quem ele realmente é Quando a gente fala de fé A gente logo associa A fé em Deus Aquela pessoa tem fé em Deus Mas como que a gente pode Às vezes Ter fé em Deus Se nós perdemos A fé em nós E até a fé No próprio ser humano Perdemos a fé Na criação de Deus E eu digo que hoje Se faz presente A gente resgatar O nosso poder O poder de nós Nos conectarmos O nosso poder de amor De solidariedade E é por isso que eu falo tanto Do resgate Do nosso poder mental Porque o que é A nossa mente Se não também A ferramenta O instrumento Que Deus nos deu Para podermos usar O nosso poder mental Na atração De todas as coisas boas Que almejamos Para poder usar Esta ferramenta magnífica Para conquistar Os nossos sonhos Porque quando nós Conquistamos Os nossos sonhos Um sonho sonhado Por um ser humano Não está isolado De todos os seres humanos Então quando você Tem um sonho Na sua alma Quando você fala Eu quero uma coisa E de repente Você começa a colocar Um monte de obstáculos Mas isso não é possível Não vai dar certo Não é para mim Eu não mereço Eu não sou capaz Não vai dar Tudo isso vai minando A sua força Vai minando o seu poder E quando você vê O seu poder sendo minado Automaticamente Você desconfia Do poder do Criador É hora que as nossas orações Elas não são orações De elevação E de encanto E de agradecimento Mas são orações De pedintes De súplica De dor De até dúvida Se irão nos ouvir ou não E quando nós oramos Dessa forma A gente não está Se conectando com Deus Nós estamos nos conectando Com a pobreza Que criamos dentro de nós Com a falta De força e de fé Em nós Nós estamos No sentimento De solidão E o que é solidão Se não estarmos Apartados do Criador Uma vez que somos Seres interconectados Pelo grande éter cósmico Do fluido universal Do amor Quando nós Nos desconectamos Deste fluido É que nós sentimos Solidão Achamos que estamos só Navegando só Num rio Que não tem Para onde ir E é aí Que os nossos esforços Caem e vão Quando você descobre Desperta O poder imensurável Que a sua mente tem De criar a sua realidade Você começa a se sentir Parceiro de Deus Co-criador do Criador E quando você assim se sente A sua fé se estabeleceu Não uma fé cega Mas aquela fé convicta Que você pode Enfrentar qualquer obstáculo Você sabe que Todas as pedras do caminho São sinais que te conduzem A Deus Te conduzem A sua perfeição Que você pode sim Sentir dor Por alguma situação Mas você jamais Entrará no sofrimento Intermitente Porque você sabe Que essa dor É um sinal Para você despertar Para você crescer Para você alavancar Para você ir adiante E toda vez que nós falamos Desta força Que o ser humano tem De sair das cinzas E encontrar uma luz No túnel Nós estamos dizendo Que essa força É o que? É Deus dentro dele Quem é que te move? É o poder do Criador Quem é que te paralisa? É o medo Medo de não pertencer Ao que já é pertencente Medo de não estar Onde está Medo de ter que arregaçar As suas mangas E trabalhar De produzir De realizar Medo do que vão pensar Se você fizer as coisas E elas não saírem Ao seu contento É o ego Que fica na frente É a vaidade do ego Todo medo Tem uma parceria Com o pecado da vaidade Porque o medo Te paralisa Não porque Há um problema Ou uma dificuldade real Mas porque a gente Entra na holocruvação E se não der certo Como eu vou lidar Com um sentimento De fracasso? E se não der certo Como eu vou lidar Com o meu sentimento De incapacidade? Então é melhor Eu cruzar os meus braços E ficar paradinho Vendo todas as coisas Acontecerem E ficar aqui O tempo inteiro Me encharcando De um monte De sentimentos negativos Minando a minha potência Me apartando Do fluxo da vida É mais fácil É mais doloroso É sofrimento Aquilo é sofrimento Agora quando você diz Eu tenho um sonho Eu quero algo Eu quero realizar Eu quero transformar A minha vida Eu quero transformar A vida de milhões De pessoas Eu quero ser um polo De luz Atraindo luz Atraindo amor Eu quero ser um canal Do Criador Aqui na terra Vós sois A luz na terra Disse-nos Jesus Nós trazemos A potência Da luz Agora se você Tapar Tapar essa luz Com os medos Você nega A divindade E aí não adianta Conclamar Dizendo sim Eu tenho fé Eu tenho fé em Deus Eu tenho fé na vida Eu tenho fé Sendo que você Não arregaça as mangas E vai em ação Na vida Fazer Trabalhar O pai O pai Trabalha até hoje Eu também trabalho Também disse-nos Jesus O trabalho O trabalho é edificante E se você E se você não Traz a sua Pérola preciosa Por medo Você simplesmente Apaga a sua Condição natural De ser canal De luz De condutor De Deus Cada vez que você Cruza os seus braços Na não realização Da sua Pérola preciosa Na contribuição Para o nosso mundo Você está Minando a sua Potência mental Minando a sua Potência de vida Minando o fluxo De Deus Sobre a sua vida E sobre todos Que te cercam É mais fácil Dizer Eu não sei Que talento Eu tenho Eu não sou Boa em nada É bem mais fácil Você pode sentar Num banquinho Cômodo Daquela pessoa Que se vitimiza Achando que todo mundo É bom Menos você Mas saiba Que isso É só porque Te falta Conexão e fé Então a fé em Deus A fé na vida Começa Com a fé Em você E daí eu te pergunto O quanto você Bate a mão no peito E cacifa algo Que você faz O quanto que você Se olha no espelho E você diz Eu tenho orgulho Desse cidadão Que eu olho Eu admiro Esta pessoa Que eu estou vendo Refletida nesse espelho O quanto de boca cheia Você fala isso Sem uma vaidade Mas simplesmente Por se orgulhar Dos seus feitos Os seus frutos Devem te trazer Alegria E quando Seus frutos Te traz alegria Você resgata Sua fé em si Quando Seus frutos Te traz Alegria É porque Os seus frutos Não abasteceram Apenas a você Mas eles Se multiplicaram Um fruto Posto no mundo Alicerçado Nos seus talentos E na sua disposição Em ajudar Em colaborar Em servir Este é o fruto Que você deve Se orgulhar E é este fruto Que abre caminhos Na vida De todos nós Imagine Se cada ser humano Pegasse um pouco Do seu tempo Ou todo o tempo Que ele tem De vida E única A único ideal A única força Que o move Todos os dias Seria como eu posso Neste dia Ajudar mais pessoas Se todos os dias Você tivesse este lema Com certeza Você brigaria menos Criticaria menos Falaria Muito menos Mal das pessoas E aproveitaria Todo o seu tempo Para ver Como ajudar Você não iria usar As suas palavras Para ofender Nem magoar Nem para destruir Ninguém Mas iria reconhecer O bom de cada um E iria gritar Vamos juntos Você tem uma potência Eu tenho outra Vamos unir As nossas forças No bem Imagina um mundo Lindo que seria Você saber Que você está Encontrando com uma pessoa Qualquer na rua E que essa pessoa Está te desejando o bem Só porque você É o ser de Deus Um ser do amor Será que existiria Esse sentimento De solidão? Será que existiria Esse sentimento De que não faço Parte deste mundo? Claro que não Não A mente humana É extraordinária É a mente humana Que torna o homem Semelhante A Deus Não é o corpo do homem Mas é A capacidade De pensar De decidir Que Nós temos E recebemos de Deus E essa capacidade Está na nossa Psique Na nossa mente Na nossa inteligência Porque as minas de ouro Podem esgotar O mercado de ações Pode ser abalado Os investimentos Mobiliários Podem quebrar Quando a bola Estoura Mas a mente humana Sempre Terá Um capital Para transformar A sociedade Para transformar Você como indivíduo Você como família Você como cristão Você como trabalhador Você como profissional O indivíduo O indivíduo que pensa Não é manipulado Você tem uma mina de ouro Dentro de você Um traço comum De todos os que são vencedores Uma mente avançada Uma mente capaz De pensar De entender Não só a si mesmo Mas o mundo No qual vive Como podemos Progredir Na nossa vida Em todos os âmbitos Em todas as áreas Da nossa vida Porque sem dúvida Alguma Se você Não tiver Uma mente Que progrida Que avance A sua vida Como um todo Não Progredirá Na verdade A mentalidade Faz toda a diferença Na vida de uma pessoa Porque pessoas Que pensam Que refletem Que refletem Sobre a sua condição Interior Podem progredir Pessoas que interpretam Bem a sua realidade Podem progredir Uma mentalidade avançada Portanto Ela é Tanto uma capacidade De discernir Quem eu sou Como também A capacidade De discernir O meio ambiente No qual eu vivo Nós somos De certa maneira Subproduto Do meio No qual vivemos Do lar Onde que fomos criados Da cultura Na qual fomos criados E muitos Dos traços Da nossa mentalidade Dizem respeito a isso É por isso Que você vê Pessoas Que foram criadas Dentro de um ambiente Crítica Se tornam Amargas e críticas Pessoas que foram criadas Em ambientes positivos Amorosos Cujos pais Encorajaram São pessoas Que tem facilidade De encorajar os outros E olhar O lado bom Das coisas Agora Não importa Qual tenha sido O seu background Não importa Qual tenha sido O seu pano de fundo O que importa Que é possível Sermos transformados Na nossa Mentalidade Mudança De mentalidade Que coisa boa A gente saber Que nós podemos Mudar a mentalidade Se você não fizer Um esforço Se você não compreender Se você não Autoavaliar-se Se você não Decidir Mudar Você não vai mudar Naturalmente As coisas não Acontecem Por acaso As coisas acontecem Como resultado De uma decisão Ela só acontecerá Se você Se dispuser A trabalhar É importante Que você saiba Também Que boas ideias Raramente Vêm ao encontro De alguém É difícil Alguém Estar andando Na rua E virar Uma boa ideia Geralmente Uma boa ideia É resultado De muito trabalho Muitas horas De trabalho De transpiração Para um pouco De inspiração Você ter Uma mente Avançada Não vai acontecer Por acaso Então É muito importante Que você Decida Querer ser Transformada Na sua mente É que a mudança Da mentalidade É difícil Albert Einstein Um dos maiores Pensadores Do século XX Judeu Disse Pensar É um trabalho Duro É por isso Que tão poucos Pensam Mas a verdade É que as pessoas Não gostam De pensar Elas preferem Deixar como está Para ver como vai ficar As pessoas Preferem ser levadas Por outros Que pensam Mas saibam vocês Os que pensam Comandam Os que não pensam Precisamos entender Que a mudança De mentalidade É um grande investimento Vale a pena Investir Na mudança De mentalidade Como é que a gente faz Para adquirir Uma mente Uma mentalidade Avançada Expor-se a bons Pensadores Se você não gosta De ler Precisa gostar Se você não gosta De estudar Precisa gostar Porque existem Maneiras e maneiras De aprender Existe uma maneira Formal Existe uma maneira Mais lúdica Você pode A criança Ela aprende De maneira lúdica Mas quando você vai Crescendo Os temas vão se tornando Mais densos Você tem que aprender Tem que aprender Sobre tudo Você tem que saber O que está acontecendo No mundo que você vive Porque senão Você será presa fácil Para o inimigo Você tem que ter Argumentos e contra-argumentos Para todo e qualquer Seta que o inimigo Lança na tua vida E para que isso aconteça Você tem que se expor Tem que estudar Tem que ouvir Hoje existem aulas Palestras Pelo Youtube Na internet Seja uma pessoa estudiosa Exponha-se Ao ensino Principalmente Aos bons ensinos Para que você tenha Preparo Para poder lidar Com esse mundo Mudança de mentalidade Se você quer progredir Na vida Não tem jeito Tem que passar por isso Agora depende de você Ninguém vai poder Enfiar na tua cabeça Que você tem que mudar É você que tem que Decidir mudar Coloque-se no lugar Que o ajudará A adquirir Uma mentalidade Avançada Encontre lugares Para mudar Sua mentalidade Lugares onde Estimulem a sua Criatividade A sua plenitude A sua honestidade A sua paixão Lugares que estimulem A sua fé A humildade O amor A generosidade A adoração A bondade A alegria A paz Estimule As suas emoções Para criar bons pensamentos O tempo certo É o agora Hora de mudar A mentalidade Começa hoje Lembre-se Boas ideias Tem vida curta Decisões Corretas Tem que ser tomadas Na hora E essa combinação É impossível De ser vencida Assim como cada pessoa Cada pensamento Tem o potencial De se tornar Algo muito grande Uma pessoa Deveria pensar Como um homem De ação E agir Como um homem De pensamentos Por que? Porque pensamentos Divorciados De ações Não produzem Nada Não adianta você ser Um pensador E nunca traduzir Aquilo em ações Mas ações Divorciadas De pensamentos Produzem desastres Pessoas que agem Motivados Impulsionados Dirigidos Por uma mente Avançada São vencedores Im Picasso Façade Em Sous Avançada Hip Apocal q Saia Hip E aí